Então, iniciando pelo item de número 9, é o processo 48.500.4452.2014-60. Proposta de reabertura de audiência pública, número 41 de 2015, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para análise da proposta de transferência das demais instalações de transmissão para os distribuidores. Diretor e relator, doutor Tiago Correia. Informo que há pedido de sustentação oral. Em 23 de junho de 2015, deliberou-se a abertura da audiência pública, no período compreendido entre 29 a 31 de agosto de 2015, com sessão presencial em Brasília, no dia 6 de agosto, para análise da proposta de transferência das demais instalações de transmissão, dite. Dentro dos diversos assuntos tratados na nota técnica número 32 de 2015 da SRD, que fundamentou a proposta submetida à audiência pública, foi caracterizado o problema a ser resolvido, a origem das dites e analisadas as vantagens e da transferência para as distribuidoras. Também se abordaram as alternativas de tratamento e se apresentaram as justificativas para a intervenção regulatória, no sentido de transferir as dites, incluindo suas condições de transferência, incluindo as condições de transferência, e se discutiram os impactos para a remuneração das distribuidoras. A audiência pública recebeu 332 contribuições de 38 interessados, dentre transmissoras, distribuidoras, consumidores, secretarias estaduais, o Operador Nacional de Sistemas Elétricos, ONS, federações e sindicatos. Na nota técnica número 48 de 2016, conjunta da SRD, SRT, SCT, SRM, SGT, SFF, As áreas da ANEL recomendaram que se avalie a pertinência de estabelecer parcela variável para as dites, que a ANEL atue no sentido de manter o bom funcionamento das dites no período que anteceder as transferências, e seja reaberta a audiência pública número 41, por meio de intercâmbio documental, no período de 60 dias, no sentido de colher subsídios adicionais em relação à nova proposta de transferência das dites, detalhadas naquela nota técnica e na nova minuta de resolução normativa. É o relatório. Procuradoria. Atenção. Atenção. Então, convido o doutor David Waltenberg, representante da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Senhores diretores, procurador-geral, secretário-geral, senhoras e senhores, A CETEP, Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, tem interesse direto na matéria, objeto desta discussão, por ser diretamente prejudicada pela proposta contida na nota técnica 048 de 2015. Por isso, pede vênia para apresentar a sua visão crítica dessa proposta. É preciso reconhecer que a proposta em cotejo com a proposta original, a nova proposta em cotejo com a proposta original, reduziu bastante o escopo, a quantidade das dites a serem objeto dessa pretendida transferência compulsória por decisão da ANEL. Com isso, reduzindo parte dos prejuízos que seriam causados às transmissoras. Porém, na parcela remanescente, referidas como dites vinculadas às distribuidoras, foram mantidos os prejuízos expressivos para as transmissoras, e mais do que isso, está caracterizada a ilegalidade, a falta de suporte legal para essa proposta. Essa ilegalidade ficou estampada num parecer recente da Procuradoria Federal da ANEL, o parecer 786 de dezembro de 2015, não foi referido no relatório do ilustre diretor-relator, mas está mencionado na introdução da nota técnica. Esse parecer respondeu a uma pergunta, a uma consulta formulada pela SRD, quesitos formulados pela SRD. Analisou todos os quesitos com detalhe, detalhadamente, percuscientemente, e chegou a três conclusões que vale destacar. Tem outras também, mas pela limitação do tempo, vale destacar três conclusões. Primeira conclusão da Procuradoria da ANEL. A ANEL não dispõe de competência para, isoladamente, isto é, sem nenhuma chancela ou ato do poder concedente, regular a transferência compulsória das dites. Por quê? Levando-se em conta que tal medida envolve a mobilização de ativos vinculados à concessão de serviço público que podem reverter ao poder concedente. Segunda conclusão. É preciso maior aprofundamento pelas áreas técnicas da agência sobre o eventual comprometimento do equilíbrio econômico e financeiro que essa medida poderia causar sobre a receita das concessionárias de transmissão. Terceira conclusão. Também, por faltar supedânio jurídico, por faltar supedânio legal, entende a Procuradoria que a metodologia de cálculo da indenização devidas transmissoras precisaria de suporte e balizas devidamente, previamente, perdão, estabelecidas por algum ato do poder concedente. Essas são as conclusões estampadas no parecer. Veio a nota técnica. O que ela fez com relação ao parecer? Ela desconsiderou o parecer. A área técnica consultou a Procuradoria, a Procuradoria respondeu, a área técnica, na nota técnica, desconsidera o parecer. Vamos analisar cada um desses itens na ordem inversa. Primeiro, com relação à metodologia de cálculo da indenização, que a Procuradoria disse que dependeria de um ato do poder concedente. O que faz a nota técnica? Simplesmente propõe a substituição do critério originalmente indicado, que seria o Banco de Impressos da ANEL, por um novo critério, o critério contido no submódulo 9.1 do PRORET. Nada fala sobre diretrizes do poder concedente. Nada comenta sobre a argumentação desenvolvida pela Procuradoria para chegar àquela conclusão. Nada. Segundo item. Comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro das transmissoras, que a Procuradoria recomendou que fosse aprofundado. A nota técnica apresenta algumas tabelas que identificam claramente os prejuízos substanciais a serem sofridos pelas transmissoras, umas mais, outras menos. Porém, surpreendentemente, no item 146, conclui que não há potencial de impacto negativo às transmissoras. Ora, basta analisar as tabelas para ver que há esse potencial. Por exemplo, no caso da CETEP, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, pela proposta, perderá a parte relevante dos seus ativos, 13 subestações, mais de mil quilômetros de linhas de transmissão. Total de 41 instalações. Mais do que isso, pelo que está na nota técnica, embora desatualizado, perderá 24 milhões de RAP, a receita anual permitida. Se nós calcularmos atualizadamente, isso corresponderia a 27 milhões de recorte na RAP da empresa. Se nós projetarmos até o final do prazo da concessão, serão mais de 700 milhões de reais, senhores. Como que não há perspectiva de impacto negativo para uma empresa que está diante de uma decisão que pode ceifar mais de 700 milhões de reais na sua receita até o final do prazo da concessão? Mas tem mais. A CETEP também terá que arcar com expressivos custos indiretos de rescisões trabalhistas. Mais de 200 empregados terão que ser demitidos. E só algum teórico deslocado da realidade imaginaria que esses mesmos empregados seriam automaticamente contratados pelas distribuidoras que receberem essas instalações. só alguém que não está vendo a realidade do mercado de trabalho brasileiro. A CETEP terá que arcar com os custos de rescisões antecipadas de contratos de fornecimento de bens e serviços, com seus estoques, com a perda de margem. E mais ainda, a nota técnica nada fala sobre o ressarcimento dos investimentos feitos depois deste cálculo e dos investimentos de curso, que montam a mais de 150 milhões de reais, senhores. Portanto, não é possível dizer que não há impacto. E qual é a proposta da nota técnica de indenização para a CETEP? Zero reais. Vai ter todo este prejuízo acumulado e terá zero reais. Não é possível dizer que não há impacto negativo. Quanto à questão da falta de competência isolada da ANEL para dispor sobre a transferência compulsória das DITs. A nota técnica cita a conclusão do parecer da Procuradoria Federal, porém não enfrenta, não contradiz a argumentação da Procuradoria. Ela se limita a transcrever quatro disposições contratuais. Duas dos contratos originais de concessão, inclusive mencionando expressamente o contrato da CETEP, duas de termos aditivos. Só isso. Só transcreve as cláusulas. Não explica, não argumenta, nada. Mas chega à conclusão de que os contratos de concessão de transmissão trazem possibilidade expressa para a transferência das DITs para outra concessionária mediante regulamento da ANEL. Ora, se nós analisarmos essas quatro cláusulas transcritas na nota técnica, nós vamos ver que uma delas alude a transferência por acordo entre partes. Isso não socorre à tese da nota técnica. É acordo entre partes. Uma segunda fala da competência do poder concedente, só o poder concedente para decidir sobre a matéria. Também não socorre à tese defendida na nota técnica de que a ANEL teria essa competência. A terceira fala de competência do poder concedente e da ANEL para promover, para estabelecer condições para isso. Esta foi especificamente esmiuçada, detalhadamente analisada no parecer da Procuradoria, que, cotejando a finalidade, desenvolvendo uma interpretação finalística, teleológica da norma, concluiu que a ANEL não poderia, valendo-se daquele dispositivo, dispor isoladamente sua matéria, porque ela dependia previamente de diretrizes do poder concedente, como reza o artigo 2º da lei da ANEL, que a ANEL tem competência para regular e fiscalizar os serviços e instalações de energia elétrica com base em políticas e diretrizes do poder concedente. Não há política e diretrizes do poder concedente para esta matéria. Pois bem, então, a primeira se refere à acolha entre as partes, não socorre à nota técnica. A segunda, competência, só do poder concedente, não socorre à nota técnica. A terceira, que fala de poder concedente de ANEL, a Procuradoria, na sua análise detalhada, concluiu que não dá autonomia para a ANEL. E a quarta? A quarta, sim, fala, ou falava, de competência exclusiva da ANEL, só que aqui houve um erro, um erro grave da nota técnica. Ela transcreve um dispositivo da versão original do contrato de concessão, que tinha essa disposição. Só que esse dispositivo não consta mais no contrato consolidado pelo quinto aditivo que se seguiu à medida provisória 579, que expressamente revoga o contrato original, expressamente, tem cláusula expressa no quinto aditivo consolidador, revogando o contrato original. Portanto, aquele único dispositivo contratual que socorreria a nota técnica, que daria suporte isolado para a ANEL dispôr sobre a matéria, foi revogado em 2012. Não tem mais vigência, senhores. Portanto, nós entendemos que a nota técnica não se sustenta, que deve prevalecer o parecer bem elaborado pela Procuradoria Federal da ANEL, que concluiu que faltam diretrizes do poder concedente para a ANEL poder determinar a transferência compulsória das DITs, que falta metodologia de cálculo estipulada pelo poder concedente para essa finalidade. Portanto, nós estamos diante de uma proposta ilegal. Com certeza, com certeza, doutor Romeu, o senhor que sempre se preocupa com a questão do interesse público, com certeza não interessa ao interesse público reabrir uma audiência pública para discutir uma proposta ilegal. Isso implicará na concentração de recursos materiais de humanos por parte de todos os interessados, inclusive da ANEL nos próximos dois, três, quatro meses no correr desta audiência pública. Isso implicará em efeitos negativos para as transmissoras, tanto junto ao mercado acionário quanto junto ao mercado financeiro, para se chegar à conclusão daqui a três ou quatro meses que se chegar à conclusão que a Procuradoria já chegou, que essa proposta ilegal não tem fundamento, não pode prevalecer. Por essas razões, doutor Tiago, demais diretores, a CETEP pede que não seja reaberta a audiência pública com base na proposta objeto da nota técnica 048 de 2006 e toma liberdade de apresentar a sugestão de que se determine a elaboração de uma nova proposta que contenha incentivos regulatórios para a transferência voluntária, a transferência mediante acordo entre as partes, que é prevista no contrato de concessão, tanto na redação original como na prevalecente. Concluo, doutor Romeu. Então, reitero, a CETEP pede que não seja reaberta a audiência pública com base nesta nota técnica e sim que seja feito um novo estudo com vistas ao estabelecimento, ao exercício da regulação por incentivo, não da regulação mandatória. Muito obrigado. Procuradoria. Após a fase de contribuições da audiência pública 41 de 2015, a Procuradoria emitiu o parecer 786 de 2015, tendo apontado algumas premissas jurídicas a fim de subsidiar a decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiramente, a Procuradoria entendeu que a ANEL não dispõe de competência para isoladamente, isto é, sem nenhuma chancela ou ato do poder concedente, regular a transferência compulsória das GITs, levando-se em conta que tal medida envolve a mobilização de ativos vinculados à concessão de serviço público, que poderão reverter o poder concedente. Além do que, os termos aditivos firmados com as transmissoras, com fundamento na Lei nº 12.783, estabelecem a possibilidade de desmembramento ou transferência das instalações de transmissão, desde que sejam atendidas as condições fixadas pelo poder concedente ou em regulamento da ANEL, criando uma espécie de competência concorrente entre o Ministério e a Agência Reguladora. Assim, a regulação da ANEL deve observar as condições gerais que venham a ser previamente estabelecidas pelo poder concedente. A Procuradoria também recomendou que as áreas técnicas analisassem com maior profundidade o eventual comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro que a transferência das dígitos poderia causar sobre a receita das transmissoras. Assim, a Procuradoria opina pela reabertura de audiência pública, ocasião em que tais questões poderão ser rediscutidas. vai ter a apresentação técnica da Superintendência de Regulação da Distribuição. Bom dia, meu nome é Davi, eu trabalho na SRD. A gente vai apresentar aqui a proposta de reabertura da audiência pública, a nova proposta objeto da nota técnica número 48. Primeiro, vamos falar sobre a proposta anterior, a proposta que foi feita, a proposta que foi submetida à AP. A gente propôs transferir todas as dígitos, com exceção do barramento secundário do transformador de fronteira, isso em função da demora em que de expansão das dígitos, isso resultava em atrasos para garantir o crescimento no ritmo demandado pela distribuição, regras diferenciadas de acesso para o mesmo acessante, o acessante que estivesse acessando instalação de distribuidora e instalação de transmissora, apesar do mesmo nível de tensão, teriam regras de acesso diferenciadas, perda de escala das transmissoras, a partir do momento que você obriga algumas transmissoras a operar ativos de tensão mais baixa e a questão de existir mais de um agente distribuindo energia em uma mesma área, que você sai do ponto ótimo teórico da economia, de economia de escala. Bom, essa proposta inicial gerava impactos bastante significantes em algumas empresas, destacamos aqui apenas as empresas mais impactadas, tanto transmissoras quanto distribuidoras, tanto o montante a ser indenizado era bastante elevado, quanto a RAP, o impacto na receita das transmissoras também e o impacto operacional nas distribuidoras que iriam receber esses ativos era bem relevante. Bom, com a abertura da audiência pública teve a questão, foi questionado, principalmente pela CETEP, que falou sobre a questão da competência da ANEL de promover essa transferência compulsória das DIT. a gente foi para a audiência pública respaldado por um parecer da procuradoria, o parecer número 8.3, que entendia haver essa competência e ele entendia que a competência da ANEL estava respaldada nas leis e no contrato de concessão de transmissão e que não somente a ANEL tinha essa competência, como ela já tinha exercido essa competência quando publicou a resolução 67. Nas contribuições, os agentes apresentaram contribuições de um parecer jurídico contestando esse parecer inicial da procuradoria, alegando basicamente, dentre outras coisas, que não constava a delegação expressa do poder concedente para promover, para que a ANEL fizesse essa transferência compulsória, que havia um direito assegurado das transmissoras quando celebraram os contratos de concessão e que haveria obrigação legal de definir a atividade de transmissão pela função e não pela atenção como se está propondo, como a ANEL vinha fazendo desde 2004. Então, a gente solicitou, a área técnica solicitou outro parecer para a procuradoria, a conclusão já foi ressaltada aqui pelo Marcelo, tanto quanto pelo Davi da CETEP, que o primeiro parecer não enfrentou as consequências do exercício da competência pela ANEL, o parecer defendia que a retirada de bens da concessão dependia de autorização expressa da fiscalização, de acordo com o decreto 41.019, e que, na visão da procuradoria, o poder concedente deveria estabelecer as condições e a não regulamentar de acordo com as diretrizes dadas pelo poder concedente. Embora a gente respeite o parecer da procuradoria, a opinião da procuradoria, as áreas técnicas, a gente tem o seguinte, primeiro que a Lei 9.427, que instituiu a ANEL, ela atribuiu a atividade de fiscalização à ANEL, então, a fiscalização à qual o decreto 41.019 se refere, hoje, a fiscalização é a ANEL. Então, caso a gente aplicasse esse parecer da procuradoria na realidade atual, sempre que a ANEL fosse fazer um transferência de bens entre concessionários, teria que pedir autorização ao poder concedente. E, desde que a ANEL foi fundada, eu não conheço, a gente desconhece que a gente tenha pedido autorização ao poder concedente antes de promover qualquer transferência de ativo entre concessionárias. Além do mais, tem a cláusula do contrato de concessão. Essa questão da competência, ela pode ser aprofundada ainda mais na audiência pública, para isso que a audiência pública serve, para isso que a audiência pública funciona. Por mais que a gente concentre esforços três, quatro meses, mas a gente acha necessário esgotar, ter a certeza, ter a convicção de que se isso é legal ou não e o que é melhor para o poder público. Se a gente precisar estudar mais três, quatro meses em cima dessa questão, a gente faça, nem que a gente esbarre depois na questão da legalidade. Então, o entendimento da área técnica é que os contratos de concessão dão essa competência para a ANEL, na terceira sobre cláusula da cláusula segunda, e, respeitosamente, o que a procuradoria, a base legal que a procuradoria nos apresentou não nos satisfez. Então, por isso que a gente resolveu seguir em frente. Então, partindo do princípio que a gente tem essa competência legal, a próxima pergunta que a gente se fez é se a gente precisa, se a gente quer, se o melhor para o poder público, se o melhor para a sociedade seria transferir as DITs. na audiência pública, além dessa contestação legal, houve a contestação da conveniência e a oportunidade de transferir todas as DITs. E os agentes, eles solicitaram a reanálise dos motivadores. Olha, os motivadores existem, mas será se os motivadores são fortes o suficiente para promover essa transferência na forma que está sendo proposta? Então, as áreas técnicas da ANEL se reuniram novamente e foram aprofundar a análise dos motivadores. A gente dividiu os motivadores em três, critérios de planejamento, diferença de régua de conexão e perda de escada das transmissoras. Quanto aos critérios de planejamento, a gente viu que existiam algumas situações pontuais em que, de fato, o atraso na melhoria das DITs ou a proibição de expandir DITs de fato tinha algum reflexo negativo para o consumidor de energia elétrica. Mas eram situações pontuais que elas, por si só, não justificavam transferir todas as DITs por causa disso. A transferência das DITs resolveria a questão, mas ela não era motivador para isso. O mesmo vale para a regra de conexão. Há uma regra, há diferença de regra de conexão entre instalações de distribuição e instalações de transmissora, mas essas diferenças, apesar de significativas, elas não justificam transferir as DITs por causa disso. E, por fim, o modelo de... a perda de escala das transmissoras, ela se reflete em supostos custos de operação e manutenção a mais que você paga para a transmissora. Em tese, tudo que eu estou falando aqui é teoria, a distribuidora é o ente que tem maior expertise de operar instalações de distribuição na sua área de concessão. Então, em tese, ela é quem faz isso de forma mais racional, de forma mais barata. A partir do momento que você entrega um conjunto de instalações de distribuição para o transmissor operar, haveria um aumento de custos operacionais. A gente tentou comparar os custos operacionais de uma transmissora operando instalações de distribuição e da distribuidora. A conclusão que a gente chegou é que os modelos de custos de OIM de transmissão e distribuição são muito diferentes. Eles não são feitos para fazer comparação entre os dois setores. Eles são feitos para calcular custos operacionais eficientes. Então, no momento atual, não é possível calcular esses custos de OIM. Esse ganho com custos de OIM que teria com a transferência das DIT. Então, reanalisando os motivadores, a gente entende que não é prudente transferir todas as DIT uma vez que a gente não sabe o tamanho dos benefícios que isso causaria. Então, a gente está com a proposta de reabrir a audiência pública, não transferir ativos nas substrações de rede básica de fronteira. Foi quase unânime nas contribuições que nas redes básicas de fronteira era melhor ficar com um agente só, no caso da transmissora. A gente também conclui que não é possível concluir sobre a viabilidade de transferência das DIT no atual momento, mas, dentro de todas as DIT, a gente consegue destacar um conjunto de instalações que a gente tem de ser viável às transferências, que seriam as DIT exclusivas, porque os problemas elencados, tanto nas contribuições quanto nos motivadores, eles são mitigados. e há uma certa dificuldade conceitual em sustentar que uma transmissora preste o serviço de distribuição a uma única distribuidora. Fica difícil, do ponto de vista conceitual, você permitir que a transmissora distribua a energia atendendo a uma única distribuidora. Na primeira fase da audiência pública, não houveram argumentos contrários à transferência dessas DIT exclusivas, talvez porque o escopo da transferência fosse muito maior. Então, a gente resolveu destacar essas DIT e discutir a transferência dessas DIT apenas. Elas totalizam no total mais ou menos um terço das instalações que estavam sendo inicialmente propostas. São 40 subestações e 3.800 km de linha, sendo que quase todas as linhas são em 138 KV. O prazo para transferência, inicialmente, a gente tinha proposto três anos. Agora, a gente está casando com a revisão tarifária das distribuidoras de acordo com as contribuições que a gente recebeu. Isso dá tanto mais tempo para os agentes prepararem as transferências, quanto você resolve a questão do reconhecimento dos custos operacionais para as distribuidoras. Nessa nova proposta, os impactos são bem menos significativos. Em vez de transferir 12 mil km de rede, estariam sendo transferidos 3.800. O valor a ser indenizado cai de 1 bilhão e meio para a ordem de 100 milhões de reais. E a questão da RAP das transmissoras, haveria redução em vez de 630 milhões de reais de redução de RAP. A redução seria na ordem de 98 milhões. Aqui eu já informo que a gente, depois que a gente subiu o processo para a diretoria, a gente notou que esses números estão desatualizados. Então, na audiência pública, a gente vai colocar esses números atualizados. Os números atualizados dão um total de cerca de 87 milhões. mas é o que não muda a nossa conclusão em que pese ter algum impacto para as transmissoras e para as distribuidoras, esse impacto não é suficiente para provocar um desequilíbrio econômico-financeiro nas concessões. E, se for, os agentes podem pedir a revisão tarifária extraordinária sem nenhum problema. Eu vou analisar cada caso. Prazo para a incorporação, eu já falei aqui, vou adiantar, em vez de 3 anos seria casado com a revisão tarifária da distribuidora e a gente deixou aberta a possibilidade da distribuidora assumir a operação do ativo antes da incorporação. Se alguma distribuidora quiser, por acaso, houver interesse da transmissora e da distribuidora em repassar a operação desse ativo para a distribuidora, está previsto na nova proposta que elas façam assim. Indenização às transmissoras, a proposta inicial seria pelo Banco de Preços da ANEL. As contribuições indicaram que o Banco de Preços está defasado e não está, principalmente para o nível de extensão mais baixo, estaria descolado da realidade. Então, a gente acatou a proposta de fazer pela avaloração dos ativos de acordo com o PRORET e o pagamento da indenização seria no momento da incorporação que é a revisão tarifária da distribuidora. Reconhecimento tarifário das distribuidoras não haveria tratamento diferenciado. Quando a gente casa a revisão tarifária com a incorporação com a revisão tarifária, a gente diminui o lapso de tempo ou retira o lapso de tempo entre a incorporação e o reconhecimento tarifário dos custos de OIM. Os reforços já autorizados para as transmissoras são aqueles reforços que já estão autorizados e não entraram em operação ainda. A transmissora pode ter iniciado a obra ou nem iniciou a obra ainda, mas ela já está autorizada a fazer. Houve a contribuição no sentido de que se houver acordo entre as partes que a execução dessa obra passe para a distribuidora. E assim a gente colocou, a gente acatou essa contribuição nessa nova proposta. Os agentes podem solicitar a revogação do ato autorizativo em favor da transmissora e a ANEL vai avaliar cada caso. Não são muitos, salvo engano, são 28 a 30 casos nessa nova proposta. Alterações de MUST e localização de SMF ela perde objeto, que vão ser transfidas apenas as dicas exclusivas, então não tem alteração de MUST a fazer e nem sistema de medição para faturamento a transferir. Era isso, muito obrigado. Obrigado, David. Bem, a fundamentação da análise é basicamente a necessidade de reestabelecer a audiência pública em busca de novas contribuições, visto que o escopo da alteração foi bastante alterada após a análise das contribuições. Eu queria somente deixar um destaque aqui em relação à sustentação oral do representante da CETEP, as manifestações tanto das superintendências quanto da procuradoria são de mera instrução. A decisão final sobre legalidade cabe à diretoria uma competência privativa. No nosso entendimento da relatoria, é possível, sim, continuar com a audiência pública, mesmo havendo uma divergência entre o parecer e o entendimento das superintendências. É possível encaminhar, inclusive é conveniente que se encaminhe na forma mais restritiva de direito, porque, senão, as contribuições acabam não aparecendo. Então, seria uma decisão prévia. Então, a análise que nós encaminhamos para a audiência pública contempla, hoje, o entendimento das superintendências de que a transferência pode ser compulsória. em parte, o que fundamenta este meu entendimento é que se trata de transferência entre concessionários. Então, o bem continua reversível, ele continua prestando exatamente o mesmo serviço público nas mesmas condições de qualidade. Então, me parece possível, sim, continuar discutindo. É claro que a decisão nossa final é somente após a análise das contribuições que, tenho certeza, serão bastante ilustrativas para que a ANEL possa, então, a diretoria, com base no melhor fundamento, decidir. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48500004452201460, voto por instaurar a nova fase da audiência pública, número 41 de 2015, por intercâmbio documental entre os períodos de 28 de abril e 27 de junho de 2016 e uma sessão presencial em 6 de junho de 2016 aqui em Brasília, visando colher subsídios à proposta de tratamento regulatório para transferência das demais instalações de transmissão DIT para as distribuidoras. É o voto. Em discussão, eu acho que concordo com o doutor Tiago que essa questão certamente será aprofundada no âmbito da audiência pública, mas eu tenho inicialmente uma compreensão alinhada com a visão dele de que essa transferência é absolutamente possível, eu diria que corriqueira, não nessa proporção, mas transferir ativos de uma concessionária para outra concessionária que segue prestando, como ele disse, o mesmo serviço público e segue sendo um bem reversível, porque não está revertendo o bem, não está desvinculando o bem da sua prestação, aí é um pouco mais complexo, mas nesse caso é transferido o que, de novo, é curriqueiro, inclusive, a própria transferência para a rede básica, quando o ativo assume essa função de rede básica, se transfere de concessionárias para concessionárias, de geração, para transmissão, mas também entre distribuidoras, distribuidora para transmissora, de transmissora para distribuidora, já fizemos vários, então eu entendo que isso, em princípio, eu tenho o mesmo entendimento, mas é claro, aqui estamos apenas abrindo a audiência pública e eu entendo que deve prosseguir, sim, com a discussão no âmbito dessa audiência. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por instaurar nova fase da audiência pública 41-2015, por intercâmbio documental entre 28 de abril e 27 de junho de 2016, com sessão presencial aqui em Brasília no dia 6 de junho de 2016, visando colher subsídios à proposta de tratamento regulatório para transferência das demais instalações de transmissão, DIT, para as distribuidoras. Próximo item.